Duas estações de bombeamento e três etapas das obras de integração do Rio São Francisco, em Pernambuco e na Paraíba, foram vistoriadas hoje pelo ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira. São quase 3 mil máquinas em funcionamento e 9.500 trabalhadores ao longo das obras. Formado por dois canais, que somam mais de 450 quilômetros, o projeto de integração conta com a construção de aquedutos, estações de bombeamento, reservatórios e túneis para o transporte da água. O projeto vai garantir segurança hídrica de mais de 12 milhões de pessoas. A obra no Rio São Francisco deve estar pronta até o fim do ano que vem.